Música Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joyá Amores, hoje nós vamos falar do carnaval Presta atenção Tudo e qualquer coisa que eu vou dizer Não associe isso à sua religião Eu estou colocando as minhas crenças As minhas experiências A minha visão Então não é uma questão de concordar ou não concordar Só estou passando aqui como eu vejo Muitos podem de repente mudar a perspectiva e a visão da coisa Mas é o que significa para mim No Egito Na Europa Tem o inverno Que é em dezembro, fim de ano E agora O carnaval é o que? É a chegada da primavera No Egito, na África Na Europa Essas coisas todas A terra Ela estava morta Por causa do gelo Por causa do frio Bom O que que os pagãos faziam? Porque essas festas, o carnaval Já existia antes da era Da nova era cristã Carnaval é uma coisa muito antiga Então Com a chegada da primavera Essas civilizações Elas tinham pagãs Elas tinham a cultura De Homenagear seus deuses Que eram envolvidos com a fertilidade Com a primavera Com a troca de estação Eu digo o inverno, primavera Dentro desse contexto O que acontece? Eles se reuniam Vou contar do meu jeito Eles se reuniam Ah, a primavera está chegando Aí, era bebidas Era sexo Era fertilidade Era música E as pessoas Até que se fantasiavam Se fantasiavam Por conta dos seus deuses Das ritualísticas Que cada Cada civilização tinha Então não é o mérito Falar das religiões do passado A gente resume isso em pagãos Tá? Bom Mais uma vez Chegou a era cristã Aí, com a chegada da era cristã Olhou-se e falou assim Gente Isso não pode acontecer De jeito nenhum Vamos criar o carnaval O que é o carnaval? É a preparação para os cristãos Para a quaresma Então, nessa preparação Você tinha que se desfazer Dos desejos da carne Se desfazer Aí O que as pessoas Na era cristã Na nova sociedade Tiveram que fazer? Primeiro porque existia A cultura pagã A cultura cristã Era uma cultura nova Então As pessoas Que se denominavam cristãs Veja bem, gente Quando eu falo cristãos Eu não estou falando De Jesus Eu estou falando Da igreja Da religião Dos cordeirinhos Do papa Entende? Dos cordeirinhos É isso que eu estou dizendo A pessoa fazia o que? Bom Já que eu vou passar Quarenta dias Na santidade Eu vou fazer como? Para me livrar Dos desejos da carne Eu vou usar a carne O máximo que eu puder Nossa, mas E se alguém me vê Na esbórnia? Se alguém me vê Na No sexo Nas bebidas E biriri, biriri, biriri Vai me condenar Aí a gente já começa A ver a hipocrisia Né? Das pessoas Quando elas estão Na igreja Elas são santas Mas O que elas fizeram? Elas criaram As fantasias Baseadas nos pagãos Tá? Mas a fantasia Tinha outra Intenção A intenção Era se mascarar Colocar máscaras Roupas E essas pessoas Que queriam desfrutar Ao máximo Os desejos da carne Que elas não fossem Reconhecidas Nesses festejos Nessas comemorações Nessa esbórnia Porque era pra ficar sem esbórnia A igreja falava assim Para tudo Ninguém transa Ninguém beija na boca Ninguém bebe E o povo Não, a gente veio A gente aprendeu A cultura pagã Ensinou pra gente Que tem que ser diversão É a chegada da primavera E pra não serem defamados Difamados Se fantasiavam Tá? Então isso é uma história Contada do meu jeito Pra vocês Entenderem um pouquinho Lá atrás O carnaval Atual O carnaval atual Segue esses princípios Né? De alegria Que não é só coisa ruim É alegria É música É vamos beber Vamos dançar Vamos beijar Aí começa tudo Beijar na boca Vamos conhecer um monte de gente Vamos nos reunir Enfim Todo mundo sabe o que rola no carnaval Esse carnaval atual Ele descreve e mostra isso Mas aí As pessoas que fazem tudo isso no carnaval Aí chega na quaresma Entra na santidade Não bate Ou você é santo Ou você não é santo Isso eu não estou falando mal Porque eu não sou cristão Eu não acredito na igreja católica Eu não acredito Então pronto Tá? Eu estou fazendo colocações Por exemplo Eu acredito no seu tranca-rui Então se ele falar pra mim Fica em casa Bom Ruim Pra quem quer que seja Eu vou ficar em casa É um exemplo Tá? Porque ele é meu É meu É meu É meu guia Ele é o meu O meu pai Ele é meu orientador Enfim Tá fazendo sentido? Então tá Aí Lá atrás Lá atrás Muito lá atrás Uns 40 anos atrás A minha mãe de santo Na humildade dela Porque apesar dela ser humilde Era de uma sabedoria Assim Invejável E ela era paraibano Então Ela trazia Uma visão Muito Muito diferente Da Da Umbanda São Paulo E depois Enfim Foi tendo um contexto Mas ela Tinha esse lado Cristão Nessa crença Apesar dela ser Uma Umbanda Omblé Vamos colocar isso Ela tinha Nas raízes dela Que quase todo mundo tem Essas crenças Aí ela falava pra mim Sandro Está chegando A quaresma Você É doido Você é da pavirada Você Não pode Então ela reuniu Os filhos de santo E ela fazia os rituais Para a quaresma Tá Agora Eu acredito Desacredito Não é o aspecto Eu não pratico Mas Dessa Forma Porque eu não tenho Eu não sou um cordeiro Da igreja católica Eu não sigo Então o que que a igreja católica Ou outras vertentes Evangelicos Que é uma festa profana Mas você pode ser profano Todo dia Não necessariamente Nos dias Santos Então Esse negócio de Marcar dia Pra você ser bonzinho E marcar dia Pra você ser Marmalzinho Esse tipo de coisa Já começa a dar conflito Na minha cabeça Você é o que você é Ou em carnaval Ou em páscoa Ou em fim de ano Esse negócio Ai Então tá Aí ela falava assim pra mim Sandro Você tem que colocar o contra-egum Coloca o contra-egum Coloca o contra-egum Coloca o contra-egum Por quê? Pros e-guns Não te atacar Aí depois Muito depois Que eu já não Eu já tinha minha casa Eu já tinha minhas coisas É O seu tranca-rua Fez assim Né Eu me preparando Pra quaresma Seu tranca-rua Fez assim Você vai pôr O contra-egum E eu falei Uai Sempre coloquei Pois é O contra-egum Serve pra quê? Pra afastar-egum Ah Pra afastar-egum E eu sou o quê? Porque eu sou um Exu Mas Exu É morto Não é isso? Resumidamente Eu tô falando do meu jeito Exu não é gente morta? Então um preto velho Um caboclo Um Exu Um Catiço Né É tudo Exu A diferença é que é um preto velho A diferença é que é um Exu Uma Pombagira Mas são Espíritos Então quando a gente pensa em Egum A gente só pensa naqueles Espíritos sofredores Obsessores Que atacam ou podem atacar a gente E é um engano Porque Egum É todo e qualquer tipo de Espírito Que tenha sido encarnado e não tá mais Já tá do lado de lá Seja ele um Exu Ou seja ele um Infernal Que ainda não se encontrou Nos tijolinhos amarelos de Alice Bom Então Falando de mim Eu não uso o Contregum na Quaresma Porque eu jamais Jamais Eu vou colocar um amuleto Um elemento Algo No meu corpo Que possa diminuir A força do meu Exu A força da minha Pombagira Eu não Usa quem quiser Eu não estou falando pra você não usar Eu só estou colocando Tem que deixar muito claro Porque depois gente Ah e as pessoas Eu não sei se não assiste o vídeo até o final Eu não sei o que acontece Depois vem cá Presta atenção Eu Fão por mim Então Eu não vou diminuir a força do meu Exu E da minha Pombagira Sandro do céu Mas e a força dos demônios Que demônio Eu não entendo Que demônio é esse Gente Ou você é Espiritualista Ou você é um bandista Ou você é quimbandeiro Ou você é do candomblé Entende Que demônio O demônio é da Bíblia Gente O demônio Deixa eu te contar uma coisa O demônio Depois que a era cristã chegou De tanto falar Porque se você vê Se prega mais sobre o demônio Do que sobre o próprio Deus O próprio Jesus É demônio pra lá É demônio pra cá É o demônio que vai te destruir É o demônio que vai acabar com a sua vida Porque ele veio pra matar Pra roubar Pra destruir Pra enganar É tudo demônio Devia ter uma Bíblia assim Demônio cristão Porque só se fala em demônio Demônio é cristão Tá? Aí eu vou dizer uma coisa Você vai me contar Depois do carnaval Se o demônio bateu na tua porta Né? Ele chegou lá de limousine E fez assim Oi Eu sou o demônio Eu vim te buscar Pra você ir num bloco ali Numa festa de carnaval ali Né? Porque você vai estar de sunguinho Ou de biquíni E vai ter muito ó Sacanagem Beijo na boca Trepação Vai ter tudo A esborne A sodoma e Gomorra Então você me conta Se o diabo foi lá te falar isso Porque na verdade Quem sai da própria casa E vai fazer tudo isso É a própria pessoa Ah! Aí mosquito Tem a pessoa que sai Só pra dançar Pra beijar Tem Tem todo tipo de gente Ninguém é igual a você Ninguém é igual a mim As pessoas não são iguais Iguais As pessoas fazem o que querem As pessoas se divertem como querem As pessoas vivem como querem Ninguém aqui tem que ditar regras, normas, moralismo sobre a vida do outro Quem cuida da vida do outro não cuida da própria vida É simples Aí, vamos lá A pessoa foi sozinha Então se ela se envolveu com Com coisas Que eu não posso falar aqui Se ela se envolveu com tchucu-tchucu Se ela se envolveu com outras coisas Tá tudo bem Mas culpar o diabo Como se fosse um cristão De igreja Que eu tô dizendo Não 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 Eu não aceito isso Eu acho que cada um sabe aonde vai e aonde se mete E depois que faz merda É muito fácil culpar Exu Pombagiro Diabo Essas coisas todas E o pior Depois que acaba o carnaval Santidade Não é cruzinha Não mete mais Não beija mais Fica enfiado na igreja Na oração Não entendo Porque quando você pega aquela massa De pessoas no carnaval 70% ali Ou 80% Não é espiritualista não Meu bem São católicos Ou são pessoas que Ticotico no fubá Baixa em qualquer terreiro Sei lá Então É esse tipo de hipocrisia Esse tipo de mentalidade Que eu não quero pra mim Eu não pratico pra mim Sabe Ah É bom Você dar uma obrigação pra Exu Coisa simples O que você tem na sua casa É bom acender uma velinha pra Exu Pra Pombagira E você ir pra balada É Por quê? Eles vão te proteger Eles vão te guardar Eles vão No mínimo Evitar que você Passa por alguma Coisa desagradável Mas Você tem o seu livre-arbítrio Então Você tá sentindo Que aquilo não é pra você Já furou o pneu Já sumiu o celular Já O dinheiro que ia entrar Não chegou Começa a acontecer Um monte de sinais Pra aquela festa Da errada Mas não Não tá entendendo os sinais Do teu Exu Não está entendendo Os sinais Que não tem nada a ver Com a festa Com o carnaval Se é profano Ou se não é Porque o profano Vai da cabeça De cada um Mas tem a ver Com os sinais O teu Exu E tua pombagira Faz assim Peraí Ô menino Ô cavalo Não tá bom isso não Hoje não tá bom pra você não Vai fazer outra coisa Então Observe os sinais Cuide do teu Exu Cuide da tua pombagira Mas nunca foi uma festa profana Foi uma festa Que era totalmente tradicional Para se comemorar a primavera Com bebida Com sexo Com procriação Porque os pagãos Eles observavam a natureza E a copiava Porque os pagãos Eles não se separavam Da natureza É a natureza sendo natureza Aí veio as tradições novas Aí veio as culturas novas Aí veio a religiosidade E tem muita gente Que acredita em Papai Noel Até hoje Aí eu sinto muito Cada um acredita No que quer Sabe? Então O carnaval Ele é uma festa ótima O que que você tem que ter No carnaval? O seu radar Ligado Aonde você está se metendo Quais são os seus limites O que que você vai fazer Que não vai te agredir O que você vai fazer Que não vai te dar remorso Depois O que que você Vai se submeter Ser feliz Completamente Em dois Três Quatro dias E depois vai para as trevas É só isso que você tem que pensar Então isso não é uma coisa Que um sacerdote determina Que o teu Exu determina Que o E o Orixá Ah E dizia também Que na época do carnaval O Orixá Sai da terra Como que o Orixá Sai da terra O Orixá Não tem nada a ver Com cristão Gente O Orixá Não tem nada a ver Com igreja O Orixá Não frequenta Não assiste missa O Orixá é outro tipo De divindade É outro panteão É outro universo Como que o Orixá Sai da terra Então vai parar de ventar Vai parar de dar terremoto Vai parar de ter água Na cachoeira No sentido Cruzando O Orixá Com elementos Da natureza Uá Então Os pássaros vão parar Porque Oxó Se saiu da terra Que é isso Então É nesse tipo de coisa Que eu Não acredito Que eu Não submeto Porque eu não nasci Para ser cordeiro Eu não nasci Para ser cordeiro Então Eu me dou a liberdade De ser quem eu sou Fazer o que eu desejo O que eu quero Eu sei quanto custa Eu sei o preço Que eu vou pagar E eu sei O que vai me fazer bem Eu escolho O meu sim E o meu não Mas eu não vou culpar O diabo Que ele Ah, eu não falei isso Eu ia falar e passei Coisa de santo O diabo De tanto ser cultuado Na igreja Cultuado na igreja Cultuado na igreja Ele se formou Uma egrégora Sabe? Sabe aquela nuvem De tanto receber vapor Da lagoa Formou uma nuvem Sabe aquele mar De tanto evaporar água Formou uma nuvem Então imagina isso De tanto se falar No diabo De tanto se pregar O diabo De tanto Diabo 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 Existe uma egrégora Diabólica Sim E nessa egrégora Diabólica Espíritos Que estão Dentro dessa densidade Dentro dessa coisa Infernal Vamos colocar assim Com termos católicos Eles respondem Nessa egrégora Eles respondem No dia a dia Não é só no carnaval Não Não tem Um rios Um short Que eu já até publiquei aqui Se você Inventou O diabo Se o diabo É seu Você que lide Com ele É isso Então não vai Responsabilizar O Exu A pombagira O diabo Ou seja lá Quem for Por causa Das suas escolhas Do que você decidiu Fazer Pela falta De atenção Pela falta De cuidado Pelos seus limites Que você não respeitou A festa pagã É pra ser Comemorada Ela é linda Ela é maravilhosa A gente se fantasia Hoje Por causa Por conta Da sensualidade Da beleza Da ritualística Do carnaval Hoje Não sei né A gente não pode dizer Por todo mundo Eu se eu for Numa festa Num bloco Num evento De carnaval Se eu colocar Uma fantasia Não é pra esconder Minha cara Mas tem muitos Que colocam Porque É hoje E tá tudo bem Cada um Com as suas escolhas Gente Mas se você Os quimbandeiros Eles tem toda uma linha De buscar conhecimento Esclarecimento E não ficar presos A esses dogmas O candomblé Tem toda a ritualística Do orixá Isso não significa Desrespeitar A outra religião Isso não significa Até mesmo Você Congregar Ir visitar Qual o problema De receber uma reza Uma oração Ir numa igreja Nenhum Na minha opinião Nenhum E se eu tiver vontade Eu sinto na igreja Ali tem egrégora Ali tem espiritualidade Porque o nome de Deus Cada um dá um nome que quer É o Criador Então se é Javá Jevé Oxalá Se é Enfim Cada um dá um nome que quer Mas o Criador Vai sempre ser o Criador O Criador Ele nunca vai ser compreendido Ele nunca vai ser entendido Ele nunca vai ser interpretado Ele nunca vai ser desenhado Ele nunca vai ser compreendido Porque ele é o Criador Ele foge A realidade A dimensão Ao entendimento Dos humanos E de muitos planos espirituais Ou vocês acham que morrer Eu vejo Deus Não Continua a mesma coisa Continua a luta Continua a batalha Continua os desafios Cada um na sua densidade Cada um vai pro paraíso que plantou Cada um vai cair no universo No plano de vibração Que tem É isso Por isso que a casa do meu pai Tem várias moradas Porque você vai morar lá Onde você vibra É isso Então o carnaval é maravilhoso Tá Cuide do seu Exu Cuide da sua Pombagira Cuide dos seus orixás E saiba E saiba onde você põe os pés Tá bom É isso Tá bom Um axé pra vocês Minha gratidão Aguarde a cena dos próximos capítulos E muito Muito obrigado Pelos comentários carinhosos Gente Estou muito feliz Estou muito feliz Diz que quem planta colhe Eu estou colhendo muitas pessoas importantes Muitas pessoas boas Muitas pessoas de fé Muitas pessoas que sabem muito Muitas pessoas que estão aprendendo E eu sinto que o nosso canal aqui Está virando uma família E eu estou trabalhando Muito pra isso Pra que isso aconteça Porque às vezes um vídeo como esse Pode parecer 30, 40 minutos pra você Mas demora quase 5, 6 horas Pra se fazer ele Tá bom Então é tudo com muito carinho Com muito amor Para vocês Espero contribuir E até o próximo vídeo Axé E até o próximo vídeo